E aí rapaziada, beleza? Hoje aí ó, tô aí pra falar do goleiro Altas Horas, do nosso amigo aí né A presença do MEC aí galera O goleiro Altas Horas aí, ele vem puxando aí todo domingo aí pra tentar pegar uma posição boa lá no torneio né Primeiro puxado que ele fez, ele pegou em décimo E agora galera, o rapazão ganhou, pegou em quarto Entrou nos quinto, nos quinto primeiro aí galera, top demais Pegou aí com marcação de 135 cantos, na marcação dos 15 Eu não estava no dia lá, eu estava de férias, eu não estava no torneio, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês galera, vou mostrar pra vocês tudo certinho, passo a passo Ele mandou pra mim alguns vídeos, não foi eu que gravei tá? Ele mandou pra mim alguns vídeos, mandou algumas fotos, eu vou por certinho Mostrar pra vocês como que estava a roda, quantos coleiros tinham O pessoal falou que tinha muito passarinho bom lá A média foi alta tá galera, a média de corte da primeira marcação foi 40 46 ou 48, alguma coisa assim Não só ele ganhou galera, também o nosso amigo aí, o Rony Também ganhou com a coleira dele Esse menino foi em décimo nono Mas ganhou galera, ganhou troféuzinho também É isso que importa Décimo nono, entre cento e poucas gaiolas, entendeu? Então, passarinho é bom, né? E Altas Horas aí, esse vídeo foi mais especial pro Altas Horas aí Que conseguiu mais um golzinho aí pra gente Isso daí é uma prova galera, que coleiro Que vai bem baderna, que canta bem baderna, também canta o torneio Porque o Altas Horas é um passarinho que rebenta na rua E leva pro torneio lá e ganha também, tá? Então tchau, entendeu? É isso aí, é nóis Valeu Fiquei com o vídeo aí galera, beleza? Só pra falar Que esse vídeo aí foi o último torneio, tá? Que teve aí, torneio de verão Que a gente teve nessa temporada, tá? Agora os próximos só, na próxima temporada agora que vem O coleiro Altas Horas aí, que pegou em quarto lugar Do nosso amigo Drielzinho Beleza? O proprietário da Altas Horas Cachorro do Brejo É isso aí galera, tamo junto Parabéns aí de Driel Pra essa conquista aí E parabéns ao Rony também Por ter trazido um trofézinho aí pra nós É nóis Valeu Fui É nóis É nóis É nóis Obrigado. 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 Acabou o baú de altas horas. Já é cinco, já passou. Olha lá. Pode deixar. Pode deixar? Pode deixar? Pode deixar. Calitado. Não colabora. Essa é o leito. Foi. Mandela, 그러ại. Obrigado. Obrigado, Rain. Vamos lá. Obrigado. ando Obrigado. 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 Obrigado.